Já te picou um vermelhinho? Já te picou um vermelhinho? Por que o vermelhinho? Porque também não... Já vi apenas uma única vez pessoalmente, mas não tive muita proximidade. E pelo que acompanhei na casa, que não foi muito, mas pelo que acompanhei, não... É muito... Não serviria pra estar lá na minha festa. Muito o que é esse? Muito... Putz, julgar tudo, muito, sabe? Muito juiz, muito juiz, muito... Não, vai rolar uma festa legal, não tem que ter alguém assim, né? Querendo... É... A festa é sua, quem manda é você e é isso. Recusada, mas pela porta. Não vai. Já te picou um, recusada. Próximo.